A 28ª edição da AgriShow conta com a participação de empresas estrangeiras que estão expondo os produtos pela primeira vez no evento. Mas a feira também tem marcas veteranas, especialmente no setor de cana-de-açúcar. Momento AgriShow. Oferecimento Base Química. 100% presente no agronegócio brasileiro. Carlos é produtor de cana há 30 anos e gostou desta semeadora de precisão desenvolvida para o plantio sobre a palhada da cana-de-açúcar. Antigamente era um equipamento bem mais simples, que dava um rendimento menor e também com certeza não era a mesma profundidade que esse vai proporcionar. Animou para comprar? Animei, animei. A máquina tem como diferencial os discos com 42 polegadas e distanciamento de 50 centímetros entre um disco e outro, o que proporciona mais profundidade na execução do trabalho no solo. Mas não é a única vedete deste stand na AgriShow com novidades para quem planta cana. A empresa, presente desde a primeira edição da feira, apresenta também este aplicador de herbicida, o Fast Clean, capaz de fazer o trabalho de vários homens na plantação. É um produto que a gente desenvolveu em parceria com o grupo Raizen, que é um grupo referência aí no mercado. O mercado era muito carente na questão de combate a ervas daninhas, até porque você não pode afetar com o produto o pé da cana. Então esse Fast Clean, ele entra com a capacidade de pulverizar herbicidas na entrelinha da cana. Tem ainda esta aradora com controle remoto para reforma de canaviais e outras culturas. E a Menina dos Olhos, que é este subsolador, também com controle remoto. A necessidade do mercado de um preparo de solo profundo é cada vez maior e esse equipamento é a Menina dos Olhos desse segmento. Ele vai até 60 centímetros de profundidade em áreas de reforma de canavial ou áreas de abertura para se plantar o canavial. Então é um produto que a gente tem apostado bastante e os clientes que compraram também estão muito satisfeitos com essa tendência. Além de empresas veteranas, a AgriShow atrai as novatas no evento. É o caso desta multinacional chinesa, fabricante de máquinas pesadas com uma linha que serve a construção civil, agricultura, movimentação de carga, terraplanagem e construção de estradas. Esta moto niveladora, por exemplo, é voltada para a manutenção de estradas rurais, com peso operacional de 14.900 quilos e cabine com estrutura de proteção contra capotamento. Outra máquina que chama a atenção é essa mini-escavadeira, que pode ser usada em vários tipos de obras. É uma máquina versátil. A gente vem lançando aí, a gente já tem algumas mini-escavadeiras no Brasil e agora nós estamos entrando com a 9017, que ela é compacta, ela é para trabalho em lugar de confinamento, lugar restrito. Então, vem crescendo bastante esse número de vendas, desse modelo de equipamento e a Logong vem investindo, aumentando o seu portfólio para atender nossos clientes. A empresa chinesa oferece produtos a preços competitivos e aproveita um mercado que une construção civil ao universo agro. A mecanização do campo vem usando muita máquina de construção civil. Por exemplo, moto-niveladora, rolo compactador, reparo de estradas e a gente vem também aumentando muito a venda de pá carregadeira, auxiliando aí as máquinas do segmento mesmo de agricultura. Então, a mecanização do campo vem puxando muito essa demanda e a gente aumentou bastante a venda de máquina aí para a agricultura. Rafael é empresário e veio de Belo Horizonte fechar negócio na AgriShow. A gente veio fechar uma parceria com a Lyugong e compramos oito unidades de escavadeiras na AgriShow. Essas oito unidades vocês compram para alugar, porque vocês trabalham com isso, né? Com locação de equipamentos agrícolas. Exatamente. A gente oferece para o nosso cliente a locação de empilhadeira garantindo disponibilidade e assistência técnica, tirando um pouco da dor de cabeça do nosso cliente e trazendo ela para a gente para que o cliente foque no seu fim da operação. A empresa dele compra maquinário agrícola que depois é alugado para produtores rurais. Um negócio em expansão que encontrou boas oportunidades na AgriShow. Tem muitas vantagens, inclusive vantagens tributárias, dependendo do regime tributário do cliente, a locação gera despesa e ele ganha com isso também. A AgriShow é fantástica para isso. A gente está aqui no meio, tem os concorrentes todos presentes, então a gente consegue visitar, fazer comparativo técnico e também fechar bons negócios na AgriShow. Momento AgriShow. Oferecimento Base Química. 100% presente no agronegócio brasileiro.